Música Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Governo extinguiu quase 5 mil cargos comissionados e funções de confiança. Uma economia de 240 milhões de reais para os cofres públicos. Mais economia para os cofres públicos, com 4.689 cargos e funções comissionadas, há menos na estrutura do Governo Federal. Os postos vão ser eliminados a partir de janeiro. A economia deve chegar a 240 milhões de reais por ano. Esses cargos desaparecem, eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. O ministro também apresentou um balanço da reforma administrativa anunciada em outubro. Naquela época, o governo se comprometeu a transformar 10.462 cargos de livre provimento, que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa, em cargos exclusivos para concursados. Segundo o ministro do Planejamento, mais de 70% desses cargos já foram destinados aos servidores efetivos. Atualmente, o Governo Federal tem 17.685 cargos de livre provimento. Em dezembro do ano passado, eram quase 21.800. Em outro decreto, o governo regulamentou esta semana a Lei das Estatais, que traz regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e para realização de licitações. A norma vale para todas as empresas públicas vinculadas ao Governo Federal. As estatais têm até junho de 2018 para pôr as medidas em prática. Entre as principais novidades está a obrigação de todas as empresas públicas terem comitês de auditoria, área de gestão de risco e de compliance, que na prática deve garantir que a empresa haja inconformidade com leis e regulamentos. Os conselhos de administração devem ter ao menos 25% de seus membros independentes, sem vínculo com a empresa ou parentesco com o Presidente da República, ministros e secretários de estados e municípios. A norma ainda obriga a divulgação de demonstrações financeiras trimestrais auditadas por auditor independente. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. Mais vantagens para quem pagar à vista em dinheiro ou cheque. O governo federal autorizou o desconto para estimular a competição entre os diversos meios de pagamento e reduzir os juros do cartão de crédito. Chorar um descontinho na compra à vista é uma prática comum entre os brasileiros. Porque aí você ganha muito mais. Se eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Dão uma choradinha para ver se sai alguma lágrima, mas eu pago à vista. Nessa loja, por exemplo, a maioria dos clientes que pagam em dinheiro pedem uma redução no preço. Principalmente naquelas vendas maiores, vendas grandes, né, que a gente faz e tudo, em uma caixaria, sempre pede desconto. Às vezes a gente acaba cedendo um descontinho, às vezes não tem como, mas a gente sempre tenta agradar o cliente. Agora o governo resolveu regularizar a prática. Os lojistas podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, dando desconto para quem pagar em dinheiro. Com isso, o Ministério da Fazenda espera aumentar a competição e forçar as operadoras de cartão de crédito a oferecer condições melhores aos consumidores, baixando a taxa de juros. O assunto é polêmico. Órgãos de defesa do consumidor acham que a medida é negativa, pois discrimina os compradores que não podem fazer o pagamento à vista. Como a Alzair, que paga praticamente tudo com cartão de crédito. Mas em cartão são mesmo poucas coisas à vista em dinheiro. Este economista discorda e acha que a regulamentação é boa para o consumidor e também para os pequenos lojistas. Vai facilitar o funcionamento do comércio e tende parte desse custo que existia ser repassado para o consumidor com uma forma de redução de preço, especial para aqueles que pagam à vista em dinheiro e que, nesses casos, o comerciante não tem custo nenhum na operação. Aumentar a capacidade de atendimento das redes de urgência e emergência. Com essa meta, o Ministério da Saúde vai flexibilizar as regras para cobrir os custos dos profissionais das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana para resolver grande parte dos casos de urgências e emergências. Com as mudanças, os gestores vão poder escolher oito diferentes tipos de composição das equipes, de acordo com a necessidade e orçamento disponível. O número mínimo de médicos para cada unidade de pronto atendimento, por exemplo, passa de quatro para dois, facilitando o pagamento desses profissionais por parte das prefeituras. E o prefeito pode alterar essa estrutura a qualquer momento. O prefeito vai escolher a opção, informar o Ministério e ao Governo do Estado. A decisão dele será aprovada na Comissão Bipartite Estados e Municípios, comunicada à União, e cada um dos entes participará com o custeio proporcional daquela estrutura que estiver funcionando. E, evidentemente, a fiscalização é permanente, mas também, a qualquer momento, o prefeito pode ampliar o atendimento se ele achar necessário. Hoje, no Brasil, 520 UPAs estão em funcionamento, levando o atendimento a 104 milhões de brasileiros. 165 estão prontas, mas não estão atendendo. E outras 275 UPAs ainda estão em obras. Com a medida, o governo espera incentivar a conclusão das obras e o início do atendimento nas UPAs ainda inacabadas, já que, segundo o Ministério da Saúde, muitos prefeitos deixavam de abri-las por não ter como iniciar a prestação de serviços para a população. O prefeito não conclui a obra para não incorrer no prazo de funcionamento dentro das regras anteriores, ele não tinha capacidade financeira para isso, e agora ele vai poder terminar a obra e colocar para funcionar dentro da capacidade financeira que o município tem de suportar a sua parte do financiamento da UPA e a União dará o atendimento proporcional. Nossa expectativa com esta mudança é que, em poucos meses, 340 novas UPAs estejam em funcionamento, abertas para atendimento à população. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Obrigado.